O Estado brasileiro tem órgãos de cúpula que não foram projetados para assimilar essas pequenas ações do cotidiano. Passou a valer aquela história, eu vou até no Supremo, eu vou até o STJ e tal. O recurso especial no sentido de que haja uma nova apreciação, um novo reexame pelo superior, transformando o superior em tribunal de apelação. Quando se imagina a busca, a incorporação de mecanismos que racionalizem o nosso sistema recursal, o horizonte, o fundamento que legitima a busca está exatamente na adoção de um critério, critério de política processual. Aqui em Brasília, tinha um morador que possuía um papagaio. Do lado, o vizinho que possuía um cachorro. E aí, o papagaio começou a implicar para o cachorro, subia na cera que começava. Aí, quando ele metia a cara, o cachorro começava a latir. Vamos, vamos, vamos. E o papagaio começava a xingar o cachorro, né? E aí, aquilo foi não crescendo, até que um dia, o cachorro foi legal no papagaio. O papagaio começava a gritar, não adiantou. O cachorro devorou o papagaio. Então, lá vai o processo, vai para a delegacia de polícia, o delegado abriu o inquérito e foi para o STJ considerando que o réu, não o cachorro, mas o dono do cachorro, tinha foro privilegiado. Milhares de recursos chegam ao Superior Tribunal de Justiça todos os anos e muitos se referem a interesses exclusivos das partes, sem a abrangência para o restante da sociedade e sem impacto na formação da jurisprudência. O STJ é um tribunal criado para uma determinada função, que é de uniformizar a jurisprudência a respeito do direito infraconstitucional. Nessa função, o STJ deveria se limitar a julgar algumas questões jurídicas que realmente viessem pacificar o debate jurídico sobre determinados temas. Se as questões não são de alta relevância, não são questões de tese, não deveria ser julgadas no STJ. O STJ não é um tribunal de terceira instância, é um tribunal de teses. É um tribunal que uniformiza a jurisprudência para os outros tribunais, ou seja, para os tribunais regionais federais e para os tribunais estaduais. O Estado brasileiro tem órgãos de cúpula que não foram projetados para assimilar essas pequenas ações do cotidiano, e sim para que sejam levantadas teses que vão ser relevantes para o Estado brasileiro como um todo. Isso faz com que haja um incremento muito grande do número de recursos que chegam ao STJ. E nesse montante todo, acaba se perdendo foco relativamente às questões que são dotadas de maior relevo, de maior interesse, no sentido de que o STJ as decida. Na medida em que ele se transformou, como é hoje, numa terceira instância, todos os processos de modo geral podem chegar ao tribunal, independentemente da importância do valor, seja econômico, seja social. Se tudo isso pode chegar ao tribunal, evidentemente que há um acúmulo de recursos, há um acúmulo de demandas que o tribunal simplesmente não tem condições de enfrentar e de resolver. Inúmeros recursos distribuídos aos gabinetes dos ministros do STJ tratam de indenização. Um exemplo veio do Rio de Janeiro. Uma mulher foi indenizada em 40 mil reais por causa de um rato que invadiu a área de alimentação de uma grande rede de lanchonetes. A cliente fraturou o tornozelo ao tentar fugir do roedor. Na decisão, a quarta turma rejeitou o recurso apresentado pela empresa. Eu sou favorável que se busque o judiciário, mas cada um na sua área de atuação. O juiz é o primeiro que sente o interesse do juridicionado. Ele julga no primeiro grau. Na decisão do juiz, com base na prova material e na prova também dos fatos, vai para o tribunal regional federal, dependendo se é área federal ou área estadual, e para o tribunal de justiça. Ali se analisa as questões de fato que foram analisadas pelo juiz monocrático, juiz singular. Daquelas decisões, só cabe recurso para o superior tribunal nas teses, nas questões relevantíssimas. E hoje em dia, todas as questões que são decididas nos tribunais regionais, federais e estaduais, são a recurso para que se analise questões, inclusive de fatos, que não é a competência do superior tribunal de justiça. Hoje, o que os tribunais superiores enfrentam ou se deparam é o efeito cascata da não resolução dessas questões, que para o STJ parece inusitado porque não é o papel dele analisar e resolver esse tipo de conflito, mas que é corriqueiro para os juízes de primeira instância e para os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, a depender do caso em si. Então, qual é esse efeito cascata? A falta de estrutura pode gerar uma falta de confiabilidade, de credibilidade na decisão de primeira instância, o que leva a uma necessidade de confirmação da resolução para o respectivo tribunal de justiça ou tribunal regional federal. Essa necessidade de confirmação que o cidadão tem de ouvir uma última palavra, leva de alguma forma, por algum caminho, as cortes superiores, como é o caso do STJ. O que acontece é que a sociedade e os advogados como um todo aprenderam que a competência recursal do STJ pode ser manejada e, como tanto, vem utilizando como instrumento legítimo, o que desvirtua o papel do STJ como um todo. Hoje, todos os processos que o advogado tem interesse em levar ao STJ, ele termina encontrando uma via de acesso. Embora a restrição com relação a questões de fato, a interpretação de contrato, que tem duas túmulas evitando que isso aconteça, na verdade, sempre há possibilidade, excluindo algumas hipóteses, de se chegar ao STJ. Basta demonstrar que está se discutindo uma questão jurídica, embora ela não tenha nenhuma relevância do ponto de vista nacional. Todas as questões hoje que são decididas pelos tribunais, repito, regionais, federais e estaduais, o recurso especial no sentido de que haja uma nova apreciação, um novo reexame pelo superior, transformando o superior em tribunal de apelação. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Era o lançamento de trajes de banho, uma campanha de lançamento de trajes de banho, ou seja, biquíni, sutiã, colorida, etc. O Ministério Público entrou com uma representação contra a empresa que produziu o material de banho, alegando que aquilo atentava contra o pudor público, que era o obsceno. Onde estava o crime praticado através de outdoor no lançamento de moda de praia, e que mostrava as pessoas, os modelos, exatamente como iam estar os banhistas na praia. O caso chegou ao STJ e os empresários não foram condenados pela publicidade em outdoor. Os ministros entenderam não haver nada ofensivo ou grosseiro na campanha. Em outro caso inusitado, analisado pela quarta turma do tribunal, os ministros negaram a indenização por danos morais a um torcedor do Atlético Mineiro, inconformado com a não marcação de um pênalti claro no finalzinho da partida contra o Botafogo, o que eliminou o galo da Copa do Brasil de 2007. O relator do processo, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a questão é inusitada, porém recorrente. Segundo ele, há vários casos semelhantes tramitando no país. Mas esse foi o primeiro analisado pelo STJ. O cidadão hoje procura mais o Poder Judiciário pra resolver situações do seu cotidiano, como uma briga de vizinho, uma batida no trânsito, situações que poderiam ser resolvidas com outros instrumentos, como por exemplo a conciliação. Me parece que deve haver um filtro dessas demandas. E esse filtro, de todas as possibilidades aventadas, me parece que o melhor ainda é o do julgamento a respeito da relevância da questão. A questão relevante, relevante no ponto de vista jurídico, e também do ponto de vista pessoal muitas vezes, mas relevante, essa é a questão que deve ser submetida ao tribunal, cuja decisão tem algum efeito para a ordem jurídica, e não para a solução do caso específico do A em relação a B. O nosso mecanismo receberia o nome de relevância da questão federal. Portanto, só teríamos a incumbência de resolver os recursos especiais que aqui chegassem a partir do momento em que reconhecêssemos que, naquele caso concreto, para além de decidirmos o interesse da parte que recorre, haveria ali um interesse que transcende o interesse imediato do próprio recorrente. Então, haveria uma grande utilidade em podermos julgar um caso em que sabemos que esse julgamento irá servir de orientação para outros casos assemelhados que tramitem no país. Em 2012, começou a tramitar na Câmara a proposta de emenda à Constituição, PEC 209. Aprovada, chegou ao Senado em 2017 com o número de PEC 10, Proposta pelo próprio STJ, o texto modifica o artigo 105 da Constituição Federal que trata das competências do Tribunal para que a admissão do recurso especial seja condicionada à demonstração de relevância das questões jurídicas discutidas pelo recorrente. A PEC remete à lei ordinária, estabelecer os requisitos para a apreciação da relevância da matéria. O objetivo é reduzir o excessivo número de recursos que chegam à Corte e dar maior celeridade ao serviço jurisdicional. Vai desafogar acentuadamente o número de processos tribunais e vai dar uma maior tranquilidade ao julgador para analisar minuciosamente, com mais circunstâncias com relação àquela tese, os elementos para que o julgador possa ter um julgamento mais consubstanciado. Então nós teríamos uma diferença de atuação. A primeira instância e a segunda instância teriam a preocupação de atuar no caso concreto, no caso que envolve o autor e o réu, que envolve a demanda pelas suas peculiaridades. Esse interesse das partes na solução do seu litígio, que está submetido ao judiciário, esse interesse deve ser resolvido, principalmente pelo juiz da causa, e em caso de recurso, pelo tribunal local. Essas instâncias é que devem estar prontas para resolver esse litígio, todos os litígios submetidos ao judiciário. Excepcionalmente, e virão ao STJ ou ao Supremo, preenchidos esses requisitos de relevância ou de inconstitucionalidade. Não se pode imaginar que o STJ vai se converter num tribunal seletivo, um tribunal que vai julgar só causas, por exemplo, de pessoas de maior posse financeira ou pessoas jurídicas, enfim, não se trata disso. Trata-se, ao contrário, de reconhecer que na estrutura federativa brasileira, as decisões dadas pelos tribunais estaduais, pelos tribunais regionais federais, são também, igualmente, decisões altamente qualificadas e que podem, com plena eficácia, por fim as demandas lá mesmo, no âmbito dos estados. Além de dar maior celeridade ao julgamento, a PEC, ela vai dar uma grande garantia aos tribunais regionais federais e estaduais, com relação à sua competência, no sentido de que aquelas decisões não cabem recurso em terceira instância. E as questões que forem definidas como já relevantes, através de lei, de lei ordinária, porque a PEC diz que muitas daquelas questões serão definidas em lei. E essas leis vão dizer quais são as questões relevantes. A exemplo que eu cito, a questão da ineligibilidade, a questão da ação de improbidade, o valor de alçada, são questões que, com certeza, serão consideradas como relevantes e, automaticamente, serão analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos são, igualmente, importantes e devem receber um tratamento condigno por parte das autoridades judiciárias. O que há é a necessidade, até, como disse e insisto, para fins de se racionalizar o serviço judicial com eficácia. Há necessidade de se fazer escolhas de natureza política, política processual, estabelecer-se certas linhas de corte. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu percebo, até pelas estatísticas que recebemos a cada ano, que o número de processos vem aumentando. Quando lembramos que no primeiro ano de funcionamento, o STJ recebeu 6 mil processos. Ano passado nós recebemos mais de 300 mil processos. Então há um aumento sempre contínuo de casos que chegam a esta corte. De maneira que nós precisamos contar com um mecanismo que possa fazer frente de forma racional e sem prejudicar o acesso à justiça. Para se ter uma ideia do número cada vez mais crescente de processos e recursos que chegam ao STJ, vamos comparar dados entre 2015 e 2016. Em 2015, o Tribunal recebeu mais de 327 mil processos. Em 2016, o número ultrapassou 335 mil. Foram protocolizados 554 mil recursos em 2015 e 614 mil no ano seguinte. Com relação aos recursos especiais, foram 67 mil em 2015 e 65 mil em 2016. Se hoje chegam mil processos por dia no STJ, qual o volume de processos que são ajuizados nas primeiras instâncias? Então o que acontece é que hoje nós temos um reflexo desse movimento de aumento de ações que chegam ao Poder Judiciário em todas as Cortes Superiores. O Poder Judiciário tem um custo para a nação. E efetivamente, quanto mais processo se tenha para apreciar e decidir, maior a necessidade de se ter um aparato mais encorpado, em termos de pessoal, em termos de equipamentos, de forma que se houvesse desde logo um filtro, certamente que isso impactaria também na questão dos custos de operacionalidade do Superior Tribunal de Justiça. Esse seria um dos bons reflexos que um filtro como esse haveria de trazer. Os prejuízos são evidentes, porque quando você ocupa um aparelho estatal, ou seja, um órgão do poder do Estado, de poder do Estado, o que é que isso custa? Salário do funcionário, luz elétrica que se gastou, o material. De acordo com o relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário teve despesa total de R$ 84 bilhões em 2016, crescimento de 0,4% em relação a 2015. Mas o custo por habitante caiu de R$ 413 para R$ 411 no mesmo período. O custo mensal por magistrados nos tribunais superiores em 2016 foi de R$ 41 mil. Se paga por X processos tantos reais, se diminui o número de processos, que esses processos não irão subir ao Superior Tribunal de Justiça, o gasto evidentemente será bem menor. E com certeza ganhará o jurisdicionado, ganhará a cidadania e ganhará a magistratura. O Estado brasileiro tem que repensar como um todo a sua estrutura. O STJ, enquanto Tribunal de Cidadania, ele exerce um papel educativo. A jurisdição, a aplicação do direito, ele tem um papel educativo. E esse papel é de educar a sociedade para condutas que devem e que não podem ser feitas. Quando o STJ passar a exercer esse papel de fortalecimento da jurisprudência, ele exerce um papel de demonstrar que determinadas ações não devem ser propostas, porque não terão repercussão. Logo, poderá diminuir o número de processos como um todo do Poder Judiciário. Já que hoje, com um volume grande de processos, nós temos decisões que são muito diferentes, possibilitando que no caso concreto você utilize uma decisão que é divergente para que chegue determinado processo ao STJ. A função dele não é de exercer, em hipótese alguma, uma tarefa de terceira instância e de confirmação ou de reiteração de resultados ou de correção de resultados. O STJ não é corte de correção, não deveria exercer esse papel. A primeira importância é dar maior valor para as decisões dos juízes de primeiro grau. É quem está mais próximo das partes, é quem conhece melhor o ambiente onde a questão surgiu, é que tem condições, portanto, de dar uma boa solução. Em segundo lugar, porque permite, então, ao STJ realizar a sua função, que é uma função importante do ponto de vista da nacionalidade, isto é, de dar uma solução para uma questão que está no país todo, a respeito de uma determinada interpretação jurídica, e essa solução que vale, então, para todos. E isso é bom, porque pacifica o ambiente forense e interesse para a sociedade, interesse para as partes. Porque, então, tendo uma decisão, em situações como essa do STJ, não há mais necessidade de promover a ação, porque já se sabe qual será a solução. Isto é, diminui até o próprio ingresso de ações em juízo. Traria mais celeridade e possibilitaria que nos dedicássemos a casos verdadeiramente de maior relevo. E a corte cumpriria o seu papel maior, que é o de assegurar a estabilidade da jurisprudência na interpretação das leis federais, até porque se trabalharia com um acervo menor de processos, menor de recursos, portanto, e isso traria, sem dúvida, bons reflexos para o desempenho da corte como um todo. Quem ganha a sociedade por ver que os seus direitos, a postulação dos seus direitos, as reclamações pelos seus direitos, elas passam a ter maior atenção do poder judiciário e mais transparência do poder judiciário e mais agilidade do poder judiciário. Porque, como dizia o grande Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça, ela é injustiça. Quem ganha mais? Ganha o Estado, porque recupera a sua credibilidade como poder público responsável pelo bem comum de uma sociedade. Não se trata de dizer que os ministros têm interesse em julgar menos ou trabalhar menos. Não, o interesse é de se trabalhar segundo critérios de racionalidade, sempre buscando a maior eficiência possível e que isso se traduza em benefício para o cliente maior do poder judiciário, que é a população. A minha expectativa é que a PEC seja aprovada com muita brevidade, para não só desafogar o superior, mas, sobretudo, dar maior qualidade aos julgados, onde possam os senhores ministros debruçarem sobre os temas e dar a verdadeiro papel ao Tribunal da Cidadania. Tribunal de Intérprete do Direito Federal, Tribunal de Uniformização da Jurisprudência. Tribunal de Intérprete do Direito Federal, Tribunal de Uniformização da Jurisprudência. Tribunal de Intérprete do Direito Federal, Tribunal de Uniformização da Jurisprudência.